Pega a reposição aí Deve ter alguma coisa que não tá mostrando Tipo assim, ah, se você for detectado Quando um exército passar em cima de você Depois de tantos turnos, só que você volta a ficar invisível Deve ter alguma coisa assim Porque só nessas situações Que eu tô... Que tá sumindo a parada Mas não tem nada indicando na tela Aqui embaixo do exército Eu realmente não sei Quando você comprar a DLC do Changer Ele não conseguirá usar a forma da... Cara, eu acho que você consegue Eu acho que você consegue Porque senão pra você jogar Essa DLC do Shadow of Changer Você tem que ter todas as outras DLCs Mas contanto que você derrote o cara em batalha Ou faça uma missão que vai te dar O visual dele Ele acha que você consegue se transformar de boa É, é uma opção Se quiser brincar com os outros senhores, compre o Changeling e vai atrás desse senhor para você testar em batalha. É uma opção. A questão é, se eu copiar um dragão de Katai, eu consigo me transformar em dragão? Quero descobrir isso. E a forma do trote imundo, sei lá porquê. Ah, eu fiz a lenda de defesa do coelho, né? O grifo dourado da teurgia, senhora da transformação. O mais poderoso dos escolhidos do transformador confunde e encanta. Até que faz uma investida em piedosa que deixe os inimigos molhados de sangue. E ganha do Morbur também. Domínio da adivinhação. Te zinte ouve, te zinte vê, te zinte sabe. Transformação das coisas, transferir povoados. Por que isso foi cancelado? Porque os norskens já pilharam tudo, né? Porque os norskens já pilharam tudo, né? Trained by the White Tower. Drakkenhoff aí, é isso que eu queria. É essa que eu queria, principalmente. Vou fazer essas daqui para espalhar a corrupção. Ah, eu ainda não estou oculto aqui. Eu tenho uma seita aqui com construções, mas eu ainda não estou oculto. Muito estranho, velho. Eu não sei o que está acontecendo, velho. Armadura de mentiras. Você atacaria mesmo, velho amigo? Reciclência física mais 20% quando estiver transformado. Primeiro da classe. Visto meu hobby e minha aparência de mago. Tensidade de feitiço mais 10%. Mil faces. Gargalhadas loucas. Ah, sim, sim. Ativação menos 50% para horror disforme. Acesse os feitiços da forma assumida ao usar horror disforme. Atributo e envio de vanguarda para os exércitos do senhor. Então agora qualquer senhor que tenha magia que eu me transformar, eu vou ganhar as magias dele. Ainda não estou escondido. Eu não sei o que está acontecendo. Será que tem alguma coisa a ver com o que eu estou me transformando? Não tem, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que não está disponível ainda a ação. Ah, está sim. Bom, a resposta curta para o que está acontecendo aqui é claramente que os caras estão usando o mapa hack. Claramente, assim. Não tem nem vergonha de usar. Eu summono Sinti's servidores. O変化 está vindo. Tá, o passaralho renomado. Eu vou deixar com esse cara aqui. Que o outro já está com essa arpegiada. Eu vou deixar com essa arpegiada. Não estou entendendo mais nada. 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 Quer paz, amiguinho? Ah cara, não duvido não, teve um dia que eu recebi até alerta do celular sobre tempestade, acho que nunca tinha acontecido isso no meu celular, e no dia realmente teve uma tempestade fudida de vento e chuva que teve aqui na região, sinistro que foi. Teve tornado aí? Tá, pô. Aqui falaram que ia ter também, mas não teve nada, né? O Brasil tem a imensa sorte de não ter nenhum desses problemas de desastres naturais com frequência, igual outras regiões do mundo tem, né? Mas agora a nossa sorte tá acabando, né? E mesmo assim, sem esses problemas a gente é fudido. Imagina quando começar até de verdade, né? Porque as placas tectônicas vão se movimentando com o passar dos anos, né? Vai chegar um momento que vai ser comum ter essas coisas no Brasil. Pode demorar, não sei a certo quanto tempo, mas enfim. Imagina ser o Brasil com problemas de desastres naturais. Os caras vão esperar ter eleição pra arrumar o problema. Teve terremoto aí, puta, só vou arrumar depois da eleição, velho. Pelo menos o Morgor tá ativo, né? O Kazurak tá dormindo lá, sei lá porquê. Talvez não tenha se dispensou pra arrumar. Ainda tem tons de corpos que... Comitado é... Uma vez que dá para entrar em 거o de**** iz V1 e R2. Então eles também subimy ela! Na minha cidade esse problema foi resolvido, viu? Tinha muito problema de enchente aqui antes. Olha, o cara que tocou pra prefeito aqui no... Nos últimos dois mandatos. É muito bom, viu? Aí ele resolveu o problema que tava aqui. Não é à toa que o cara ganhou na segunda eleição que ele se candidatou com 99,1% de votos, viu? O cara realmente trabalhou pra caralho aqui, ninguém vai ter trabalho. Ahn... Uma nobre de Katai com sangue de Gakonica abriu a mente para Shanshi, que é Tzinti em Katayana. Ela está mais feliz se jogar no Grande Bastião para demonstrar a lealdade recém-adquirida e deixar algo muito valioso pra você arrancar do cadáver despedaçado dela. Escolhi a riqueza. Instrua sua marionete a se enfeitar com todas as quinquilharias preciosas que encontrar antes de embarcar para a viagem final. Mais um pouquinho pra cá. Finalmente agora colocar esse rapazinho aqui. 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 Sei lá, bicho. Aqui, olha. Fala aqui... Construções da saída do teu parceiro. Qualquer construção. Sei lá. Eu quero matar todas as minhas furas. Eu vou ter que lutar, então. Vamos lá. Aí, depois, essa besta teve que indenizar todas as famílias lá. Não é à toa. Eu sou o inimigo! Eita, tem duas torres level 4. O que é isso? Deixar as furas pegar lá. Vamos pegar esse arqueiro. Eita, tem duas torres level 4. Eita, tem duas torres. Bora, 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 bora. Flexi, Gorma! Flexi! 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 Um pra cá, um pra cá, um aqui... Ai, que demora pra destruir essas torres, meu Deus! Tá, ali foi... 200, 200, vamo, 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 vamo... Boa, agora vão ajudar aqui... Ficou surpreso com esse suprimento que eles tiveram pra gastar aqui... Dois! Não, 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 não. Olha os caras querendo cá, um, um... Se você morrer não tem problema porque é invocação. Tá bom que ela fica de escudo enquanto eu jogo projéticos. Porque eu não tenho infantaria de projéticos. Porque eu não tenho infantaria de projéticos. Todos eles são mutantes! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalgh!! Embora! 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 Preciso de umòng surpresa da CERP aqui. Daí acabo a briga. O que é que você quer fazer? Vá! 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 Maravilhoso! O que é que eu tenho que fazer em Katai que eu esqueci? Até eu fiz duas, tenho que fazer quatro. Vai ser quinze batalhas terrestres, devastar o Pelha de Sete Fomboados, derrotar o Som do Cefador, usar o Ming, e destruir o Nakai. O que é essas barreiras mágicas? Aumentar a vida de barreira de todos os personagens. Maravilhoso! Magical! Madness! I get stronger! I are frazzling fiends! Those who serve the changer may come! Maravilhoso! 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 E aí O Comete uma vicaria esse aqui, ver se o Khazrak acorda, hein? Vamos ver Quero transferir pro Khazrak esse daqui Consigo? Se isso der certo e ele acordar Seria muito bom Agora só depende dele Também poderia ter passado pro Morgor 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 Presonível Morgor 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 Tem um noctilus já chegou aqui, velho Morgor 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 Uma esquina é tudo que eu preciso para enxergar sua existência. Acho que aqui a pessoa da tradução já desistiu. Porque agora ele falou tipo assim, ah, um esquema é tudo que eu preciso para te desconstruir inteiro. E aí a tradução, ah, qual é? Tipo, o quê? Eu vou atacar todos esses vampiros que estão expostos aqui para fazer um negócio de batalha TS lá. Do Império que eu não fiz ainda? Não adianta, Kazurak está totalmente morto. Não esboça uma reação, maluco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso recrutar alguma coisa que deixe você atacar a muralha. Tá faltando isso. Vamos começar com as magias do fogo. Esses pergaminhos soltam um pouco de fumaça, pois abrigam uma chama eterna. Desenvolvam todas as magias dos feitiços de fogo aos pergaminhos de feitiçaria. Com os eventos de magia, menos 4% para todos os feitiços. Dá para fazer uma seita, um negócio que não tem nada? Tchau, tchau. 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 e ninguém bom, acho que o Zatan me salvou porque a parede de 20 não está escondida Oh, é você, não mesmo vale o meu tempo Não, 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 não Não, 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 não Mano Gente, três tech para atacar o Posto Negro Amém. E aí eu posso fazer nada para você, né amigão? Passou em cima de mim? Passou em cima de mim? Passou em cima de mim? Vamos lá. Eu estou fora. Eu estou fora. Príncipe e demônio assumem comandos. Esse mortal acendeu e assumiu uma aparência nova e monstruosa, mas precisará de mais tempo e experiência para se adaptar totalmente à sua nova forma. A corrupção está foda, porque agora chegam os anos, para eu espalhar corrupção. Vamos ver se é assim vai mais rápido, sem nenhum exército dentro da região. A física é uma prisão. Quem eu vou ser hoje? Pode botar canalizador arcano. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Recarga de poder mais 40%. Sergi o malandro, não está escondido ainda, não sei porquê. Estou ficando louco já. A mudança está chegando. Foco da fé no trapaceiro. O que é isso que eu quero aumentar esse feitiço dos monstros? O que significa para as minhas motivações? O Mei está com os Zatan... Acho que eu vou vindo para a cá então. Trata-se, teleporte. Eu encolgo Sinshi's servidores! Eu! Você? Acredito! Eu chamo os servidores dos seus! E justamente perde a melhor magia, que é a do Fogo Azul Tzint Então põe as peças douradas, né? Hummm, e a Praga da Ferrugem A matar vai ser mais fácil Pelo menos agora você tem agressão em cerco, né? Lurque antes do murder Pô, esse aqui é style, hein? Olha o naipe da figura Bom, aqui na Lústria, vamos fazer Itz, né? A cidade que dá mais dinheiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu fazer um entreposto no Morgur. Vou fazer no Casrack também, vai que ele acorda, né? Ela morreu, ela não está nem construindo coisa. Muito estranho. Fazer esse negócio aqui da Sylvania, fazer uma batalha de busca ali que eu não esqueci. É só muita coisa para resolver mesmo. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Acho que isso não vai atrapalhar a corrupção de espalhar aqui não. Na verdade acho que até ajuda. Amém. Amém. Demora muito seu. As coisas para fazer, as pessoas para estar aqui As pessoas para estar aqui As pessoas para estar aqui A corrupção não está subindo Eventos 25 Você que está dando uma culada Eu estou mudando 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 Então eu vou ignorar esse cara que porra, eu vou seguir reto aqui Eu poderia ir para Offenburgo, mas... mudei de ideia Vou para o Forte Ostrosca ali em cima Não haverá resta A Itza vai receber aqui uma seita simbiótica Nossa, meu dinheiro aumentou muito agora, só de pegar a Itza Vou fazer um negócio de pilhagem aqui também, que eu não sou besta Vou fazer esse daqui também Qual que é a Parada da Lustria? Eliminar em batalha o ser que pertence... não, isso aqui é Nagarach Derrote Mazdamund, vencer duas batalhas contra o Homem Lagarto Iniciar uma rebelião de demônios em Itza Tá Pilhar e devastar todos os colonos de Elfos Nobres da Lustria Então, ao invés de fazer esse daqui Vou fazer a ferida da realidade No caso... Aí faz o de recrutamento agora Se tudo der certo, agora a gente vai liberar o teleporte Foi muito difícil, mas... né Tá fazendo falta esse teleporte Vai ficar muito mais fácil fazer todo o resto Mas mesmo sem o teleporte é bem rápido fazer os objetivos Tchau 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 O Zé Fusnegro já aproveitou a bagunça para desembarcar no vórtice ali já, significa que acho que a Baba Yaga dessa vez não conseguiu fazer muita coisa, comparado a minha campanha do Yuambu. O Zé Fusnegro. 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 O Zégro. 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 Eu aceito que você não vai fazer nada com isso, por causa da hora que estão... Sempre que ele se acordou na diplomacia pelo menos, mas o cara está dormindo no pombo totalmente Era para ele ter ganhado de temor lá atacando o Ivera, agora atacando o Mordes que está tudo desestabilizado O cara não aproveitou nada E aí 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 Agora sim Eu posso abrir três fendas, né? Qual que eu vou querer primeiro? Eu vou ter que abrir a da... Ou a da Silvana já abriu sozinha? Ah tá Já abriu sozinha Então Deixa eu ver Vou ver Vou ganhar um Cardossauro Selvagem E aí E aí E aí Eu vou criar um Cardossauro Selvagem E aí 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 Críola E aí E aí E aí E aí E aí Ué Tem que ser aqui E aí E aí E aí E aí E aí Deve ser isso, tem que ter alguma coisa construída. Qualquer coisa que seja. Bom, um dos objetivos é matar ela. E um outro objetivo que eu tenho é matar o Astragod, que está aqui em cima. O conflito é semelhante. Tudo pertenece ao Caos. Caos Incarnado. Campeão Infernal. Os guerreiros do Caos são os brinquedos dos deuses e recebem diversas dádivas, incluindo uma formidável perícia marcial. Ascended. Sinch é o veneno. Um veneno é um veneno. Um veneno é um veneno. Comprisão de Sinch. O veneno é um veneno. O veneno é um veneno. O veneno é um veneno. Tem um veneno. É um veneno. Eu tenho que derrotar o gringo, né? Então, esquece. É esse mesmo. Lover, luta... Verdade! Pronto para defender. Eu sou todo mundo. E ninguém. Por favor, não derrote o Astragote. Eu quero aproveitar que ele está sozinho aqui. Pando do Astragote. Pando do Astragote. Se inscreveram no canal. Ah, recuperou uma fase infernal, hein? Não que duvidei. Não que duvidei. Não, não, não. Fica bom, Bowser. Eu disse isso? Eu não tenho nada Eu já vi sim, eu já zerei em live Segundo jogo de South Park Porta para as terras escuras. Máquinas de guerra enormes são inúteis para os exércitos do Transformador e podem surgir de um portal a qualquer momento. Isso é verdade. Aqui é um portal para o Império, não precisa agora. Acho que depois desse vamos para Lustga Até agora a gente entra aqui. Valeu, falou Cadê meu portal? Nossa, é aqui em baixo? Demorou um turno para sair, o louco Eu! Começa o coven! Vá, vá, move! Vá, vá, move! Na verdade, eu vou pegar esse Escavador do Acaso emprestado. Vou pegar ela no aéreo. Aliada de todo mundo, mas vamos embora. Só se vive uma vez. Escavador do Acaso. Estou atingindo os 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 Escavador do Acaso. Estamos em save da torre. Esperamos ela chegar. Espancar a Lerio. Cumprir nossa missão. Abraço. Está atingindo os Escavador do Acaso. Está atingindo os Escavador do Acaso. Estou atingindo os Escavador do Acaso. Eu vou tirar a armadura dela para ajudar. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, meteu pra ela. Cara, a batalha na floresta eu não tenho nenhum problema com ela, no tanto que eu pudesse destruir a floresta no processo, é porque é o que mais me incomoda nesse jogo. Moutinho! A batalha na floresta também dá pra destruir a floresta, medir a rival 2 também dá. Os caras já ficam com preguiça de botar nesse mesmo. A batalha na floresta também dá pra destruir a floresta. A batalha na floresta também dá pra destruir a floresta. Tô colocando tona ali, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, mais um objetivo do Vortex cumprir. Tchau.